A mais de três anos Eu não te encontrava, mas não te esquecia A mais de três anos Eu sempre lembrava, mas nunca te via E hoje o acaso Me oferta o presente que sempre sonhei Vem, diz o ditado As pedras se encontram e eu te encontrei No entanto, este encontro Encheu de tristeza o meu coração Porque te encontrei Vendendo carinho, comprando ilusão Agora me resta pedir o contrário Para não me magoar As pedras se encontram Porém eu não quero Jamais te encontrar Jamais te encontrar No entanto, este encontro Encheu de tristeza o meu coração Porque te encontrei Porque te encontrei Vendendo carinho, comprando ilusão Agora me resta Agora me resta pedir o contrário Para não me magoar As pedras se encontram Porém eu não quero Jamais te encontrar Jamais te encontrar Obrigado.